Toda empresa grande, um dia foi uma empresa pequena. Essas empresas gigantescas hoje, que talvez tu olhe e diga meu Deus, eu quero ser sócio dessa empresa, talvez não faça tanto sentido quanto tu ser sócio de empresas que vão se tornar, ou que podem vir a se tornar essas empresas grandes um dia. Porque as empresas grandes, elas passaram por todo esse processo de crescimento, de transformação. Por toda essa valorização, por toda essa alta. Hoje que elas são grandes demais, não faz sentido tu investir tudo, por exemplo, todo teu dinheiro em ações somente em empresas grandes, certo? O ouro tá nas empresas pequenas, essas que podem virar grandes. Só que tu precisa ter cuidado, tá? Primeiro cuidado, não é porque é uma small cap, porque é uma empresa pequena que vale a pena investir. Tem que analisar a ação, cuidar muito o endividamento. Se tu usa um certo critério pra analisar as dívidas da empresa, a dívida não pode passar de tanto do lucro, não pode passar de tanto do valor, de quanto vale aquele patrimônio. Seja ainda mais rígido, um pouco mais rigoroso ainda. Pra tu ser mais conservador, porque no momento de crise, ela é mais impactada que empresas grandes, tá? Além disso, a empresa tem que ter consistência de lucro, consistência de resultado. Não adianta ela dar um super lucro e dar um lucrinho, super lucro e lucrinho. Não, tem que ser consistente. Se não vem uma crise, e pode dar uma rasteira nela, e o que era um baita investimento, vai ser um investimento bem mais ou menos a partir dali, tá? Ou quem sabe um péssimo investimento. Outra coisa, vai investir em small caps e diversifica bastante. Quer investir só em small caps? Não tem problema, zero estresse. Agora, diversifique bem, pelo menos 20 ações. Quer dividir entre large caps e small caps? Ótimo, beleza, não tem problema. Pode diversificar menos, mas se for investir só em small caps, eu investiria em pelo menos 20 ações, tá? Essa diversificação, pra eu me expor à sorte. Como assim me expor à sorte? Vou analisar as ações, mas eu não sei prever o futuro. Então, se eu investir em 20 ao invés de 5, pode ser que a sexta, a décima quarta e a décima oitava sejam aquelas que vão render mais de mil por cento em 10 anos. E se eu ficar só em 5, elas não renderiam tanto assim. Então, quando eu me exponho à sorte, eu me beneficio dela. Ou seja, quando eu diversifico, eu amenizo o meu risco e potencializo a minha rentabilidade.